A Liga da Justiça de Zack Snyder resolveu trazer de volta, mesmo que brevemente, o Coringa vivido por Jared Leto, um Coringa que primeiro apareceu no filme Esquadrão Suicida, lá do David Ayer. Toda vez que eu faço uma live, surge uma pergunta no chat. PH, o que você achou desse Coringa e do Zack Snyder? Vamos lá entender o meu ponto de vista. Só que antes, rapidinho se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar na divulgação e olha também o meu clube de membros. Veja como você pode entrar no nosso Discord e assistir filmes e séries junto comigo quase todos os dias. Ah, teremos também leve spoilers aí de Liga da Justiça, então esteja avisado. Esquadrão Suicida, quando foi concebido, ainda tinha o Zack Snyder próximo daquele universo todo ali da DC, né? O Jared Leto foi o Coringa escolhido para o filme e apesar dos elogios iniciais, quando o trailer foi lançado, o ator chamou a atenção negativamente de um filme que tinha praticamente tudo de negativo para chamar a atenção. E mesmo assim ele conseguiu se destacar, veja você. Mas enfim, aquele Coringa surgiu mais como um mafioso caricato do que como um vilão ardiloso que o Batman costuma trazer consigo. No fim, aquele Coringa serviu mais para apresentar a Arlequina do que qualquer coisa. E por isso, a gente poderia aceitá-lo como passável. A gente poderia esquecê-lo facilmente. O Coringa do Heath Ledger definiu seu personagem como um cachorro que corre atrás de um carro. Ele brinca dizendo que o carro para e o cachorro não sabe o que fazer. E é justamente assim como a maioria das versões dos quadrinhos mostra aí o Coringa, mostra esse personagem. Não apenas um caótico, mas na verdade um anarquista. O Coringa do Jardileto, pelo contrário, ele parece saber muito bem o que ele quer ao se colocar como um bom vivã. Sendo assim, qual foi a proposta do Zack Snyder na curta aparição dele em cenas novas ali no Liga da Justiça? Justamente aproximá-lo mais do Coringa do Heath Ledger. Porém, aí que vai um ponto essencial dessa minha argumentação. Sem perder a essência do que o Jardileto e o David Aya criaram lá em Esquadrão Suicida. Esteticamente foi uma coisa, na entrega foi outra coisa. Até onde eu aprendi, no set em si, durante a filmagem, enquanto o filme já está todo pronto no papel e cada um sabe a sua função, o diretor, isso nos grandes filmes, ele se preocupa em dirigir as atuações, modulando atores e atrizes ali durante a cena, durante ali a atuação de fato. É fácil ver quando a gente assiste bastidores de qualquer filme que tem uma direção que se preze, o diretor interagindo diretamente com os atores, com as atrizes, fazendo gestos, as vezes se colocando como outro ator com o qual vai ser contrassenado e por aí vai. Por outro lado, e é um ponto relevante aqui, existem certos atores e atrizes que não conseguem aceitar com facilidade a visão de outra pessoa sobre a sua criação. E é aqui que entra o peso do porquê a visão do Jardileto no Coringa bate muito com o que claramente o Zack Snyder quis fazer e acabou ficando mais parecido com o Coringa do Esquadrão Suicida e quase como uma paródia mal feita do Coringa do Heath Ledger. O Jardileto é um grande artista, ator de mão cheia, músico muito competente e daquelas personalidades fortes que impactam moda ou qualquer coisa que esteja ao seu redor. Lembre-se que no show do 30 Seconds to Mars, que é sua banda no Rock in Rio, ele resolveu saltar de tirolesa, fazendo algo completamente novo. Por quê? Porque ele é essa criatura criador, ele é criatividade em pessoa. Todos os papéis de destaque do Jardileto têm um peso dramático muito grande. Ele se deita no texto e entrega sempre uma camada a mais do que é pedido, o que costuma ser bom. Porém, nesse caso que o Zack Snyder evocou o Coringa do Heath Ledger para o seu filme, essa camada que o Jardileto costuma entregar, ela precisaria ser substituída por uma imitação ou pelo menos por uma releitura baseando-se fortemente na referência. E tem atores e atrizes que, por mais que sejam muito competentes e excelentes, ou não têm essa competência ou sentem que o trabalho é menor quando a sua camada própria, a sua assinatura, é diminuída. O que eu compreendo tranquilamente. Existem atores e atrizes e existem estrelas. Assim sendo, aí o erro jamais foi do ator em entregar o que ele costuma sempre entregar. Nesse caso, o erro, acredito, foi de voltar a um assunto que poderia estar resolvido e guardado a sete chaves. Bola pra frente com aquele Coringa. Temos outros aí a explorar. Acho que você deve ter sentido falta aqui de eu citar o Coringa do Joaquim Fênix. Ok, então vamos citá-lo. Dele eu tiro um ponto pra concordar aí com o meu argumento central desse texto. Quando você tira aquele Coringa do contexto Batman, universo compartilhado e quadrinhos, você dá a um ator que também tem forte assinatura a chance de vivê-lo completamente sob a sua visão. Ao assistir o making-off de como o Joaquim Fênix construiu as danças, o andar, os movimentos e como o texto vai se encaixando nisso tudo e não necessariamente o contrário, é quase como ver aí um artista pintando um quadro sem que alguém esteja atrás palpitando em como esse quadro deve ser, ou pelo menos guiando as referências daquela obra. Isso me leva a afirmar que, se George Little fosse um Coringa em um cenário solo, seria muito provável que funcionasse. Entretanto, no contexto em que foi posto, seu Coringa não beija os pés de nenhum outro já apresentado em tela. Em tela. Veja só. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, mas eu te peço pra se inscrever e dar um joinha. E também te convido a dar uma olhada no meu clube de membros, mais especificamente no plano que dá acesso à locadora do PH. Acredite, vale bem a pena, caso você tenha tempo. Ah, e tem o meu canal secundário com os cortes das lives que eu acho que também vale a pena. No mais, um forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho